Olá pessoal, aqui é o Chumbinho. No último episódio ficámos aqui no GPS, perdidos. Vamos continuar aqui no Dust. Vamos matar os gajos. A campanha aqui do meu cunhado e da minha filha. O que é que é isto? Hã? Está ouvindo música? Parece. Que é, vai aqui a mandar vir. Então pessoal, tenho visto os vídeos, as músicas que têm saído, todos os dias. Sai uma música diferente, assim como um Hack of the Day. O meu cunhado veio aqui dos outros dias. Não sei onde é que eu estou realmente. Deixa eu ver se é aqui. Será que é aqui? Aqui já abrimos. Vamos lá ver aqui no outro lado. Onde é que não faço ideia? Para onde é que é? Onde é que não faço ideia? Para onde é que é? Vamos lá para onde é que é. Vamos lá para que essa empresa deve estar aqui. Ai, olha gajos. Então aqui é o Gage Shop, vamos ver o que é que é. Vamos comprar aqui uma cena bonita. Graxinha. Aqui, e temos um anel né. Comprar um. Não faço ideia o que é que é isto. Que ainda não estou a sentir tão coisa. A tua tenda. Vamos lá aqui. Eles até ficam azuis pessoal. Tenho aí um. Uma sériezinha. Que eu vou começar a fazer. Mas é comigo. Vocês vão ver na câmera. Vão ver na câmera. E não vai ser. Vai ter a ver com os videojogos. Mas não é jogar. Acho que vocês vão gostar. E muitos de vocês acho que vão fazer. A mesma cena. E é isso. Mas não vou vos dizer ainda. O podcast está para breve. Digo Guito. Eu e o Guito. Não temos. Não temos tido os mesmos horários. Mas. Mas isso vai se mudar. Música. Que que é? Deixa eu penetrar por aqui Eu penso Eu penso Oxi Oooo Que esse cara de galera é bom Estróle Vengeance Parece que tinha que vir aqui mesmo Deixa-me ver se isto está a gravar bem Que isto às vezes Começa a dar-lhe os tramelecos Eles até ficam azuis Até ficam azuis Até ficam azulinhos E vamos ver aí uma finalzinha aí do Já falaram dos Dos O Paulo Bento já Já O Paulo Bento não Pois o Paulo Bento já escolheu os gajos que vão Apresentar Portugal Acho Acho mal não levarem o cloresma Mas pronto Não sei mas Eu para mim acho muito mal ele não ir É um jogador que merece ir Este ano fez uma época Este ano fez uma época E se calhar vai ser É a última vez que poderá representar Portugal em termos de Mundiais e Vai ser mesmo Este ano Pode ser que Pode ser que Que alguém se aleje E ele tenha que levar Mas acho muito estranho não levarem o palo Bento De resto De resto Ah Galistiana Acho que se levasse o cloresma Pá Não leva o cloresma ele leva o Nani Pá acho que é a mesma merda né Mas pronto Temos Temos que estar ai Temos que estar De acordo com o nosso treinador Ele é que sabe E é mesmo assim Ele é que sabe Como os A gente só não tem avançados A altura dos avançados Não negamos não Aquela altura que ele era bom né E que ainda era novo O João Pinto Também era Mas também nunca foi aquele avançado Aquele avançado que um gajo Diga Oh este gajo é mesmo avançado Não É tipo O Ronaldo também não é avançado Apesar nem de o marcar como avançado Acho que ele devia jogar como joga no Real Madrid Meio campo E Pá Oh credo Poisoned Ok temos que Tirar aqui Não era ai É mesmo série Ou é ou não é O que é Temos que Temos que Temos que Temos que um jogo perdido. Isto é um jogo que está muito a fixe. Não precisa de ser nova geração para um gajo curtir os jogos. O vermelho faz mal à saúde e o verde ou azul trata-nos do pelo. Tenho este, este e este. Este está muito bom. Estas tendências. Obrigado. Isso então vai continuar. Isso aí não segue. Ó, está lá na mira? O que estamos vendo? Aqui, eu tenho um GPS. Bez Você vai salvar o meu pai, não é? Por favor, não! Estou perdido outra vez, não sei o que fazer... Você vai... Você vai dar certo por mim, son. Aqui é um pouco de meu aprecio. Eu sei o que, desde que você está no mundo do hunting, talvez você possa me ajudar com meus meus olhos. Eu não sei como essas duas coisas relate. Também, eu não quero saber como essas duas coisas relate. O que está errado com os seus olhos, Blop? Hehehe, além do fato de que eu só tenho uma resta, eu estou querendo me construir alguns dentes. E se você puder me trazer dez olhos de rocão, eu estaria sentindo bonita. Somos dentistas agora. Eu tenho cuidado com todas as coisas que a gente tem pedido de fazer, Dust. Essa é provavelmente a coisa mais engraçada de hoje. Aqui são dez rocão de rocão, Blop. Eu tenho certeza que o seu novo rocão será a palavra da cidade. Eu acho que estou pronto. Obrigado, filho. Não tem ninguém que me diga que Blop não pode comer corno. Tá muito poderoso. Ficam azuis eles, ó pessoal Temos nível 18 já, vamos lá ver por onde é que temos que ir Hummm Hum, good aim Ah! Eu acho que tem haver leakar alguma coisa Já venho aqui para respeitar Se o gajo precisa de farinha com a sabedoria Vai ser por aqui E... Tenho que chegar a este jogo um bocadinho mais constante Não me faço ideia para onde é que eu tenho que ir Deixa eu ver... Lá está ali a cena, a situação Eu devo estar a fazer pequenos quests Deixa eu ver... E aí E aí E aí Estão aqui a dizer que há aqui uma situação O que é isto? E aí 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 I E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou a dormir. Isto tem umas cenas muito lindas. Ei, não faço outro. Não. 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 Aguenta-se, se não caís lá para baixo. Fruta, outra vez. Fruta. E agora? Oi! Bem, agora caímos uns colhões todos. Já me tou a passar com isto. Não, não. Não, não. Não, não. Deve ser para aqui. Se for para aqui a gente... Mas há ali uma cena... É o que eu vos digo. É... 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 É o que eu estou fazendo. É... É... Então, eu acimo o que eu quero ir para a gente. É... 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 Eu pensei que era um achievement, Cláudia Eu pensei que era um achievement, que é isto? Ok, eu penso que era um achievement, Cláudia Ah! É o que vai sair do que eu já fiz? É o que eu estou fazendo? É isso que eu posso fazer. É isso que eu posso fazer. Ah, isso é muito bonito. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tenho tempo para isto. Tem um chcurinho aqui. Tem um chcurinho aqui. Os Ronaldinhos é que são lixados às vezes. Um gajo às vezes não dá para elas. Mas tem uma arte muito boa. Este jogo é um espetáculo. Tem umas coisas a chegar ao fim deste episódio que acho que é o 7 ou 8 ou 9 ou 10. Não sei. Estão mesmo poderosos mesmo. Então defesa, fidget... Não precisa de... Não precisamos de... Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Estou perdido. Eu estava com medo de passar outra vez outro episodio aqui. Dois Ronaldinhos ai atrás de um gajo. Até ficas maluco diz eles. Vá para baixo. Será que é aqui para baixo? Toma se não for. É mesmo aqui para baixo. O que é que há aqui em baixo, para depois ir, ah não me digas, Cafu não é, que é uma shop. Ahhhh. CELL MODE, então vá, vamos lá ver o que é que há aqui para vender, então vendemos um, tá, podes levar, isto não vale a pena, deixa ficar, isto, isto, podes vender, ah deve ser nas para. Agora vamos aqui, exatamente, temos aqui o fato maravilha, vamos ver o que é que há aqui. Ah, Dust? Quem és tu? Eu sou Dust, e isto é Fidget. e este é o finge até o dia que ele sou chumbinho para todos os seres poderosos do mundo Ok, Dust Talvez você devia voltar um pouco Ela está ficando bem Ticada Lady Tethys Os mudpots precisam de sua ajuda Uma deles já está perto da morte Mas suas vidas mudanças podem salvar sua vida Você, um doceiro Você poderá me perguntar as minhas ações Quem você acha? Eu vou perguntar os motivos que você quer Eu vou perguntar os motivos que você quer Eu vou perguntar os motivos que você quer Eu vou perguntar as minhas ações Eu sinto o conflito infinito Quando as minhas ações Ebram e voam através da sua terra Eu vejo essa água Satisfando a fome de uma criatura Muito como você Uma matéria com uma sozinha Uma criatura? Como eu? Você quer dizer... Ele envia uma grande armada A partir de essas terra Pela de sangue inocente E usando as minhas ações E usando as minhas ações Para dar a vida A sua campanha de desigualdade Eu perguntei a água Eu perguntei a água Eu perguntei Eu sento um terrível perigo Preparate-se Eu vi onde o seu caminho E eu vou deixar E eu não vou deixar você Descubrir ao mesmo Fato Muitos inocentes Já morreram Obrigada a campanha de Gaius Então seja Doutor Se você levantar a sua sozinha contra mim Eu vou tentar A sua sozinha RIPPEDE Do seu corpo URENAS EU� Eu quero que você faça! O que? O que você fez? Não há algum sentido em você, eu espero. Eu posso sentir a escuridão deslizando da sua alma. Nós já fizemos. Ela está agora segura. Eu sei que você sentiu que você estava fazendo o certo de guardar as ruas, mas o Mudpot precisa agora mais do que nunca. Oh, as ruas, sim. Eu só espero que não seja tão tarde. Verdade. Mesmo que seus motores fossem nobres, eu perguntei que não ia impedir o General Gaias e sua campanha na terra. Eu já posso sentir os seus esforços da sua alma. Eles viajaram no norte, para as montagas. Então nós temos que se acelerar. Jinger estava no caminho lá também. Antes de ir, talvez eu possa me repartir por me liberar da minha maldade. Na base das montagas do norte, há um grande estate. O barão desses locais é um homem chamado Cain. Ele conhece seu General, e se você ajudá-lo, ele será capaz... E como você sabe tudo isso? Porque eu estou acostumada com a luta de vida, meu querido. Eu posso sentir toda a vida através das ruas que eu envio para a terra. Agora, mais do que nunca, eu posso sentir o desespero que todos os locais sentem. Por causa do seu General Gaias. Ele não é meu General. Talvez não agora, mas eu posso ver que você estava muito perto com esse General Gaias. Você pode ver no meu passado? Sua alma está fragmentada, como uma espécie de espécie de espécie. Eu só posso ver reflexões nas espécie de espécie de espécie. E o que eu vejo não faz sentido. Mesmo para mim. Hum. Há poderes poderes atos em você, Dust. Como uma espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie de espécie, é externo meu entendimento. Mas isso não importa agora. Ela corre, Dust. Se você falar com esse cara do barão, nós precisamos irá-se. Desculpe, senhora Tethys. Mas nós temos de fazer haste. Tem um arruga no Pud que há muito perto da morte. I can feel it now. His life force is very weak. How could I let this happen? What? What have I done? We've no time to waste. Is there a shortcut back to Mudpot? Yes, of course. Right through here. Though I fear you may already be too late. We'll get there in time. Just you wait and see. I hope so, Fidget. Goodbye, Lady Tethys. Goodbye, Dust. And good luck. I've already done this. I've already done this. I've already done this. Hey, look. A final parting gift from Lady Tethys, it would seem. That'll help when we need to return to the surf. We'll get there in time. You have much to learn about the world, Fidget. Sometimes even your best is not enough to avert fate. Come, let us make haste to the village. Hello again. Hello, young man. I hope you're well. We're still looking for a clumps. We found your sheep, Gappy. They didn't seem too concerned about being lost. I honestly have no idea how you carried those things around with you. Thank you, son. You're good people. Here, have some wool for my flock. Trust me, this is prized stuff. You're doing good in this world, son. Folks like you are always welcome here in Mud Park. You're doing good in this world. Dust, look! The water's running! You did it! We came back as soon as we could. Where's your mother? She's inside with Pa. Once the water started flowing again, she brought it right in for him. Oh, look, here she comes now. Mama, look, they're here. I told you they'd get the water running again. Bobo, darling, please come inside. Mama? What is it, Mama? He held on as long as he could, but it just wasn't enough. Oh, no! You can't go! Dust got the water running, he did! I'm sorry, sweetheart. I truly am. He was such a fighter. It was... It was just his time. And when it comes, there ain't nothing you can do. But we got the water running. We... We failed, Finchett. We weren't fast enough. Pois, perdi-me. Não sei, neste mapa. We worked fast enough. Dust, you stop that moaning right this instant. You did what you could. You did more than anyone. And for that, you deserve all our thanks. You could have gotten the water running days ago, but I think the hurt was just too hard on him. Ha? Didn't you hear? I got the water running! Ah! Ah! Darlene. Let's give them a moment alone. I don't understand. We got the water running. We did everything we were supposed to. Fidget, it's like what Bopo's mother said. When the life thread calls for you, you must go. He was fated to pass. And there is nothing we could have done to stop it. That doesn't excuse this, Ara. Did you know? Did you know we'd be too late? If I told you before, would you still have tried to save him? The village needed its water supply. I would have gone to the lady either way. And it doesn't matter what I knew. And it is why there is hope for you yet, Dust. What does that mean? Why is it that every time I make a decision, you treat it like some kind of test? What haven't you told me, Ara? This is not the time nor the place. And just what is the perfect time and place? How many more have to die before you tell me who I am? Who am I, Ara? What am I even doing here? Stop yelling! Just please. Please stop. I can't take this right now. We did the best we could, Dust. We did the best we could. I'm sorry, Fidget. I didn't mean to... And stop worrying about who you are! You're Dust! You hear me? I don't care who you were! I don't even care if you used to work with that general guy! Because you're Dust now! Wise words, Fidget. Dust, your past is fractured, and your future is not yet written. But you have traveled through this world as a beacon of good, and that is all that matters. You're both right. I'm worrying so much about who I was that I've been blind to the good I've done as Dust. Anyway, it's late. We should find a place to sleep. A wise choice. A night's rest will clear your head. And with these final words, we commit Po-Pop's essence to the life threat, where he joins all who have come and gone, who were and who have been. We'll be seeing you, old friend. Goodbye. My love. Goodbye, Pa. I'll miss you. Bo-Po. Thank you, Dust. Without you, we wouldn't have any water. You saved Mud Pot. I only wish I could have done more. Nah, you did plenty. You showed me what it means to be strong, even when the world's against you. Pa's gone now, so I gotta be strong for Mama. Strong like you. You're a good kid, Bo-Po. I think your father would be proud. I think so, too. I also think he's happy I found a friend like you. Thank you, Dust. I'm sorry, Bo-Po, but I have to go now. I have to get back to the surface to make sure this doesn't happen ever again. You'll come back, though, right? You gotta make sure you come back. I... I can't. I promise. Are you okay, Bo-Po? Is there anything I can do? It just doesn't seem real. Pa's gone, and I wish... What is it? Well, I wish I could give him a proper send-off, you know? My whole life, he's been telling me about visiting those snowy mountains on the surface. And now he'll never get to see it. Not unless I help him. Dust, do you think, somehow, you can try and get me some snow? I think Pa would really appreciate it. Of course, Bo-Po. I understand. When I'm in the mountains, I'll remember to bring you back some snow. Promise. Thank you, Dust. Oh, thanks so much! Honestly, Dust? Snow? How do you intend on keeping it cold? This is important to him, Fidget. We'll find a way. Are you ready to leave, Dust? I think so, yes. We need to get back to the surface and find that manor Lady Tethys mentioned. Yes, I know of the place she spoke of. An old estate at the foot of the mountains called the Sorrowing Meadow. The Sorrowing Meadow? Is that somewhere between Blood Death Gulch and Endless Pain Hill? It was not always called that, Fidget. It was once a peaceful place. But even now, as we stand so far away from it, I can feel something the fairy is emanating from its foundations. Well, that's great! Really, I'm excited. How about you, Dust? You excited? I'm just thrilled, Fidget. Come on, let's get back to the surface. There's a little bit of a Não Como vos digo, eu estou lixado com este mapa Oh 20 minutos hoje este episódio está muito grande Comandante, isso é tudo Quando você cresceu um coração, meu amigo? A maioria dos seus 100 Capítulo 3 E é mesmo amor Que acabamos este episódio Só encontrar aqui a situação do Situada do Zeca Zeca Verme... Hã? Houve aqui um erro qualquer, meu Houve aqui um erro... Houve aqui um... Um amoxinho que deu nesta merda Deixa lá ver outra vez Não carreguei nada, meu Mas pronto, fica aqui este episódio Do... Morreu-vos Lá o pó Mas há de... Há de... Acho que... Coisas novas ainda vão vir Vá, até para a semana, pessoal Esta semana só sai este Episódio talvez, ou se calhar